Olá, gente! Eu sou o Ed. E eu sou a Aldoray. A gente está aqui para fazer um som para vocês, com o coração cheio de gratidão, ao governo do Estado do Maranhão, não é, Ed? Junto com a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, que tem dado esse incentivo, através da Lei Aldeblanc, a todos os artistas maranhenses. E nós somos imensamente gratos. E a gente vai começar agora. Vamos lá? Nesse momento Começa a vida Nesse momento Será só você Estarei Ao seu lado Onde estiver Nesse Momento Nesse momento Me sinto Abençoada Eu vivo somente Pra te fazer feliz E pelo seu amor Suspiro mais uma vez Nesse momento Entrego meu coração Em tuas mãos Não consigo Não consigo imaginar Minha vida sem você Estaremos juntos Para sempre Os meus sonhos São reais Com você Nesse momento Nesse momento E enquanto eu viver Eu vou te amar E se eu prometo Não existe Nada que eu não daria Nesse momento Nesse momento Nesse momento Estaremos juntos Eu vou te amar Eu vou te amar E se eu prometo Não existe Nada que eu não daria Nesse momento Eu vou te amar Enquanto eu viver Nesse momento Nesse momento Nesse momento Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Um alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita De amor Uma noite Sobre o rio De dor Em minha vida O sonho lindo Se realizou Um presente Enviado Pelo meu senhor Você foi Como um dilúvio De amor Arrancando Do meu peito Uma dor E no lugar Daquela cicatriz Marcou As cenas lindas Que o tempo Não notou Você é a minha Tempestade Do bem Trazendo chuva Ao meu deserto E me fazendo alguém Amada simplesmente Pelo que é Ontem namorada Noiva E agora Sua mulher Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Um alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa Da manhã Assim você chegou Uma ótica Perfeita De amor Um apoio Sobre o rio De dor E minha vida Um sonho lindo Se realizou Um presente Enviado Pelo meu senhor Você foi Como um dilúvio De amor Arrancando Do meu peito Uma dor E no lugar Daquela cicatriz Desmarcou As cenas lindas Que o tempo Jornou Você é minha Tempestade Do bem Trazendo chuva Ao meu deserto E me fazendo alguém Amada Simplesmente pelo que é Ontem namorado Amor E agora Sua mulher Vamos nos molhar Na chuva Do Senhor Alimentar com bênçãos O nosso amor Fazer valer a pena Tudo que a gente Conquistou Vamos juntos fazer Um culto de agradecimento Para Deus Quando eu mais precisei Você me apareceu Um presente Irremedente Era Deus Me sinto tão amada Isso faz bem Você foi Como um dilúvio De amor Arrancando Do meu peito Uma dor E no lugar Daquela cicatriz Malcou As cenas lindas Que o tempo Já notou Você é minha Tempestade Do bem Trazendo chuva Ao meu deserto E me fazendo alguém Amada Simplesmente pelo que é Ontem namorado Noivo E agora Sua mulher Arrancando Do meu peito Uma dor E no lugar Daquela cicatriz Desmarcou As cenas lindas Que o tempo Já notou Você é minha Tempestade Do bem Trazendo chuva Ao meu deserto E me fazendo alguém Amada Simplesmente pelo que é Ontem namorado Noivo E agora sua Somente Sua mulher Ao vivo Queremos mais uma vez Aos artistas E a próxima canção Quero dedicar Para o casal Paz e Raquel Eles que são nossos amigos E curtem muito Essa canção Vai para vocês Com muito carinho Você curte o som do Ed Aldora É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir completo Ter a mão Que te leva Para o futuro Visombrando Horizonte Segundo É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando Amanhã Amanhã Vai ser melhor Que hoje Novos sonhos Ao amanhecer Imagino Milhões De sorrisos Cada um Com seu jeito De ser Mais ligados No mesmo destino Um amor Feito Eu E você O céu E o mar A lua E a estrela O branco E o preto Tudo se completa De algum jeito O homem E a mulher A faca E o queijo O incerto E o perfeito Tudo se completa De algum jeito O céu E o mar A lua E a estrela O branco E o preto Tudo se completa De algum jeito O homem E a mulher A faca E o queijo O incerto E o perfeito Tudo se completa De algum jeito Ao vivo É tão bom Ter alguém por perto Pra você Se sentir Complejo Ter a mão Que te leva Pro futuro Visso um brando Horizonte Segundo É tão bom É tão bom Viajarmos juntos E viver Aproveitando tudo Amanhã Vai ser melhor Que hoje Novos sonhos Ao amanhecer Imagino Imagino milhões De sorrisos Cada um Com o seu jeito De ser Mais ligados No mesmo destino Um amor Feito Eu E você O céu E o mar A lua E a estrela O branco E o preto Tudo se completa De algum jeito Um homem O homem E o mulher A faca E o queijo O incerto E o perfeito Tudo se completa De algum jeito O céu E o mar A lua E a estrela O branco E o preto Tudo se completa De algum jeito Um homem E o mulher A faca E o queijo O incerto E o perfeito Tudo se completa De algum jeito Tudo se completa De algum jeito E você curte O som do Ed Aldoraia Alvivaço Uh A lua A lua Se eu acordasse Todo dia Com o seu bom dia De tanto café Na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar De preguiça Se toda a arte Se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você Com você Tudo fica tão leve Que até Te levo na garupa Da bicicleta E o preto Branco Tem cor A vida Tem mais humor E pouco a pouco O vazio Se completa O errado Se é certo O quebrado Conserta E assim Tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você Tudo fica tão leve Que até Te levam na garupa Da bicicleta E o preto E o branco Tem cor A vida Tem mais humor E pouco a pouco O vazio Se completa O errado Se é certo O quebrado Conserta E assim Tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Oheres que éI Ouvi dizer Onde eu nunca entendi Aqui está É umaqui a não Ouvi dizer Onde eu nunca entendi Tem que se passer E quem disse que Vida 2 é fácil, hein, gente? Eu e o Ed estamos casados há 16 anos E não é fácil, a gente vai se afinando Essa próxima canção, Vida 2, que eu curto demais Quero dedicar pra todos os casais Eu, antes de você Deixava a toalha molhada em cima da cama E ninguém reclamava Eu, antes de você Vi a minha novela, era dona do controle da TV Eu, antes de você Dizia que adorava a solidão, mas nunca estava só Eu, antes de você Achei que tava bem, mas agora que eu tô melhor E depois dessa Vida 2 Que eu fazia antes, já não tem mais graça E depois dessa Vida 2 Não troca o cafuné por beijo de balada E depois Eu não preciso mais de nada Já descobri Que amor se faz Dentro de casa Eu, antes de você Deixava a louça da semana inteira sempre acumulada Eu, antes de você Comia uma panela de brigadeiro sem dividir com ninguém Eu, antes de você Dizia que era da multidão, mas eu custava só Eu, antes de você Achei que tava bem, mas agora que eu tô melhor E depois dessa Vida 2 O que eu fazia antes, já não tem mais graça E depois dessa Vida 2 Não troca o cafuné por beijo de balada E depois Eu não preciso mais de nada E depois Dessa Vida 2 O que eu fazia antes, já não tem mais graça E depois Dessa Vida 2 Não troca o cafuné por beijo de balada E depois Eu não preciso mais de nada Já descobri Que amor se faz Dentro de casa Eu descobri Que amor se faz Dentro de casa Já descobri Que amor se faz Dentro de casa E eu escolhi E escolho de novo você A vida é curta Mas os sonhos não são Eu rio do passado Espero o futuro Com a faca na mão Defino cada passo que dou Minhas escolhas revelam Quem eu sou E eu escolho você Com todos os seus defeitos Nesse jeito torto de ser Escolho você Destino imperfeito Todo carne, osso e confusão Quem vive de princípios Não tem meios nem fins Eu quebro as minhas leis Pois só assim elas pertencem a mim E eu que sempre fui Da turma do talvez Me joguei sem paraquedas Do fim E eu escolho você Com todos os seus defeitos Nesse jeito torto de ser Escolho você Escolho você Destino imperfeito Todo carne, osso e confusão E não tem porquê tentar justificar Se foi meu coração Quem decidiu por mim Mas se a escolha Mas se a escolha fosse minha Eu escolheria você Mesmo assim E eu escolho você Com todos os seus defeitos E esse jeito torto de ser E esse jeito torto de ser O imperfeito Todo carne, osso e confusão Ao vivo Mais uma vez eu quero agradecer O Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Cultura do Estado Por esse incentivo Que está dando aos artistas Através da Lei Aldeblanque Muito obrigada Cheiro pra vocês Deus abençoe a todos Você que tá curtindo o nosso som Essa canção que a gente vai cantar agora É o nosso mais novo lançamento Se chama Sintonia Do Ed Daldorado A nossa sintonia É uma afinação diária Eu e você A voz e o violão Nós caminhamos juntos Pela longa estrada De desafios, lutas e superações O nosso amor Vai além dos obstáculos Que vem para nos impedir De cumprir os nossos votos Até que a morte nos separe E nada vai nos separar Terás o meu cuidado Além dos teus grisalhos Vou estar Vou estar Sempre ao seu lado Na, 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 na Ao vivo A nossa sintonia É uma afinação diária Eu e você A voz e o violão Nós caminhamos juntos Pela longa estrada De desafios, lutas e superações E o nosso amor Vai além dos obstáculos Que vem para nos impedir De cumprir os nossos votos Até que a morte Até que a morte nos separe E nada vai nos separar Terás o meu cuidado Além dos teus grisalhos Vou estar Sempre ao seu lado Na, 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 na Sempre ao seu lado Bom, e essa próxima canção também é do Ed Aldora Eu ia te falar alguma coisa aí pra quem tá assistindo a gente, meu filho Quer me dar um abraço pros teus amigos? Agradecer Um abraço pra todo mundo Governo do Maranhão, né Que tá fazendo essa ação pelos músicos, né É, a Sécima, que é a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão também Vocês são sensíveis demais pela nossa causa Muito obrigado Com certeza E um abraço pra todos os músicos do Brasil, do Maranhão Que estão sendo assistidos por essa lei, Aldi Blanc A próxima canção se chama Casa Comigo É minha e do Ed também Esse rapaz aqui caladinho Que quase não fala Mas que ganhou o coração dessa cantora Vamos lá, ao vivo A primeira vez que eu te vi O coração no peito disparou Batendo forte, acelerou Eu já sabia que era amor Que era amor Nossa história começou Beijo rendido, estralado Menino abençoado Pegou me distraindo, sei lá Fiquei sem ar Perdi o chão Ganhou meu coração Confesso que gostei Chamei, amei Rendida estou Entregue a esse amor Não tenho dúvida Achei meu coração Achei meu coração Olha pra mim Me dê a mão Estou aqui pra te pedir Casa comigo E casou A primeira vez A primeira vez Que eu te vi Meu coração no peito Meu coração no peito disparou Batendo forte, acelerou Eu já sabia que era amor Que era amor Nossa história começou Beijo rendido, estralado Menino abençoado Menino abençoado Pegou me distraindo, sei lá Fiquei sem ar Fiquei sem ar Perdi o chão Ganhou meu coração Confesso que gostei Chamei, amei Rendida estou Entregue a esse amor Não tenho dúvida Achei meu par Olha pra mim Me dê a mão Estou aqui pra te pedir Casa comigo Casa comigo Casa comigo E casou, viu? Mas você pensa que casamento é fácil? Casamento não é fácil, não Casamento é roça Mais um grande sucesso do Ed Daldoraya Quero agradecer Meu amigo Cláudio Cláudio Produções Segura Kelpiz Estúdio Algo vem do Estado do Maranhão A SECMA Secretaria de Cultura Olhando pra você eu vejo Como é lindo o brilho desse teu olhar E cada instante que se passa Mais aumenta o desejo de te amar A vida é uma eterna colheita E o que semeia pouco, pouco colherá E tudo que se planta, colhe E quem quiser colher Tem que plantar o que? Plantar amor Plantar carinho Plantar respeito e comunhão E o fruto não se colhe da noite pro dia Casamento é roça, meu irmão Casamento é roça Casamento é roça Casamento é roça E quem quiser colher Tem que plantar Casamento é roça Casamento é roça Casamento é roça E quem quiser colher Tem que plantar Olhando pra você eu vejo Como é lindo o brilho desse teu olhar E cada instante que se passa Mas aumenta o desejo de te amar A vida é uma eterna colheita E que semeia pouco, pouco colherá Tudo que se planta colhe E quem quiser colher tem que plantar Tudo que se planta colhe E quem quiser colher tem que plantar o quê? Plantar amor, plantar carinho Plantar respeito e comunhão O fruto não se colhe da noite pro dia Casamento é roça, meu irmão Segura, Cláudio Casamento é roça Casamento é roça Casamento é roça E quem quiser colher tem que plantar Casamento é roça Casamento é roça Casamento é roça Casamento é roça E quem quiser colher tem que plantar Casamento é roça Casamento é roça Casamento é roça E quem quiser colher tem que plantar Casamento é roça Casamento é roça Casamento é roça e quem quiser colher tem que plantar Casamento é roça e quem quiser colher tem que plantar Casamento é roça e quem quiser colher tem que plantar Oxente, bichinho, casamento é roça A nossa gratidão ao governo do estado do Maranhão A SECMA Secretaria de Cultura por essa oportunidade E se você quiser conhecer um pouquinho mais O trabalho do Ed e da Aldoraia Segue a gente nas redes sociais Meu Instagram, Aldoraia Oficial E o do Ed é E-D-D-Y Marajoara Grande produtor aqui do nosso estado do Maranhão E eu, Aldoraia, tô no Instagram Espero vocês, sejam todos bem-vindos às nossas redes sociais Obrigada pelo carinho, obrigado ao meu amigo Cláudio Obrigado ao governo do estado, obrigado ao Kelps Estúdio Obrigado à SECMA Secretaria de Cultura Um chão pra vocês Tchau